A CIDADE NO BRASIL Um novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar Uma nova vida eu prometo A toda pequena e pequena e pequena O mar da nossa frente se abrirá Calma, triângulo, sol, velho, homem já morreu Vou dançar naquela fé que ele prometeu Eu vou, eu vou Calma, triângulo, sol, velho, homem já morreu Vou dançar naquela fé que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuveira Eu vou dançar na chuveira Eu vou dançar na chuveira Um novo caminho para andar Um novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar Toda a vida eu prometo A toda pequena e pequena e pequena O mar da nossa frente se abrirá Calma, triângulo, sol, velho, homem já morreu Vou dançar naquela fé que ele prometeu Eu vou, eu vou Calma, triângulo, sol, velho, homem já morreu Vou dançar naquela fé que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuveira 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 Dança, dança, dança E a nova criatura tão brava, o Senhor Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na China Eu vou dançar na China Eu vou dançar na China Eu vou dançar na China